Vou falar desse craque, desse cara extra-série, não tenho dúvida de falar que ele é um extra-série, mas certamente, certamente, a atitude do Neymar no jogo do PSG contra o Mostarda de Rihon, o Neymar não foi só o fato dele não ter servido ao Cavani, que ia bater o recorde de gols, porque o Cavani ainda é o maior ídolo do PSG. E vai bater o recorde. Vai bater, mas o bandeirão do Cavani é maior do que o bandeirão do Neymar, ainda. Mas o gesto nobre de entregar a bola para o Cavani bater o pênalti, certamente o Neymar teria ganho pontos indiscutíveis, principalmente se tratando da França. O Neymar não faz nenhum esforço, ele passa, o Cavani dá uma olhada, ele nem olha para o Cavani. E na França, o comportamento intelectual da sociedade francesa é diferente, Neymar, da nossa. Então você vai para um país... Já estavam vaiando antes de bater o pênalti. Já estavam vaiando, parte da torcida é verdade, mas vaiando antes do pênalti. Ele bate, faz o pênalti e depois ainda tem o segundo capítulo. Ele não vai cumprimentar a torcida. Perfeito, Fabílio. Ele não vai. Ele pega a bola pelo fato de ter feito três ou mais gols e sai sem cumprimentar a torcida em outro gesto agressivo do Neymar. Num jogo em que ele fez um golaço, que na minha modesta opinião é muito diferente do gol contra o Flamengo na Vila. Os caras estão falando que é igual. Igual? Onde está a meia-lua anormal no último drible? Aquela meia-lua lá que valeu o prêmio Puskas. É parecida a trajetória ali, aquele pedacinho que ele anda ali. Mas enfim... É um gol mais perto dos gols que ele faz. É, é um gol mais perto dos gols que ele faz. Boa, é uma boa definição. Enfim, aí o Cavani inclusive cumprimenta o Neymar ali e tal. Bom, há alguns anos atrás, nesse mês, bem amigos, o Renan Simões falou o seguinte sobre o Neymar. Só, porque aí o Neymar, ele tem um post dele, que é assim, que ele fala o seguinte. Existem pessoas que vão gostar de você e existem pessoas que vão te odiar, mesmo você sendo a melhor pessoa do mundo. Não se culpe quando fulano achar que você é chato ou metido. Inclusive um dos adjetivos que aparecem aqui agora. As pessoas podem achar o que quiser. Isso não muda o que você é. Eu acho que o Neymar vive um drama, ele até chorou numa coletiva com o Tite. É verdade. Ele vive esse drama, assim, do personagem Neymar, né? Mas todo mundo vai falar sobre o Neymar, porque acho que a gente está separando bem as coisas aqui, né? Houve uma série de exageros. O Neymar não é um bandido, gente. Por favor, também, né? Não vamos chegar nesse nível de adjetivação, que não faz nenhum sentido. O Neymar pode não estar entendendo a situação dele ali no Paris Saint-Germain. Eu até tenho uma informação que o Neymar, pelo fato de ser muito amigo do Luiz Soares, o Luiz Soares não tem um bom relacionamento lá na seleção com o Cavani, e que teria dito pro Neymar tomar cuidado, essas coisas todas, essas fofocas todas que rondam a relação das pessoas. Enfim, mais de uma pessoa que tem uma certa proximidade com a situação comentou isso comigo. Não sei se o Neymar tem alguma prevenção, mas acho até que não. Mas acho que ele tem mesmo uma coisa de que eu sou o desafiado da vez, eu preciso ser o deus da história. E ele não está pensando no todo. Mas vamos lembrar o que o René Simões disse depois daquela atitude do Neymar com o Dorival Júnior, técnico do Santos, num jogo na Vila Biomiro. Ele não foi a primeira vez, ele não foi no Bem Amigos, mas ele repetiu aquela situação aqui. Ele veio aqui por conta dessa declaração. Neymar entrou na área e sofreu pênalti. Quem vai pra bola? Neymar? Nada disso. O comandante escolheu Marcel. Revoltado, Neymar foi tirar satisfação com o Dorival e acabou xingando o técnico. A partir daí, Neymar abusou do talento. O que irritou ainda mais o técnico Santista. No fim da partida, Neymar saiu calado. Poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. O que esse rapaz falou pro capitão da equipe dele, esse rapaz depois o que ele falou pro banco de reserva dele, é de uma falta de educação. Poucas vezes eu vi. Eu acho que tá na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Sem bigode, René Simões. Alguns anos depois, de 2010 pra 2018, são quase oito anos depois. Como é que você interpreta isso tudo? O Neymar nesse período e atitudes tão parecidas com 2010 e ele já sendo um mastro mundial em 2018. Não, eu não vejo atitudes tão parecidas não. Eu acho o seguinte, de um contexto você tira um texto e você arruma um pretexto. Então esse monstro vai ficar sempre como pretexto do que eu falei, sem saber exatamente o porquê. Vamos recordar esse dia, esse dia aí, uma semana atrás teve um problema lá no Ceará com o João Marcos e foi um caos do Neymar ter dito alguma coisa pro João Marcos. Uma semana antes tinha sido um jogo no Havaí, que ele discutiu com o treinador do Havaí, foi um caos também. Na semana anterior, foi o jogo com o Chicão, que ele deu um balão no Chicão. Além disso, um dos assistentes do Dorival era muito meu amigo. Então eu sabia das coisas que estavam acontecendo, todas ao redor. E a minha preocupação naquele jogo foram algumas, algumas. O capitão, o treinador e o mais sério. O Voadem chama ele pro campo de jogo, pra quem não entende muito de futebol, pra dar a saída depois de um gol, um time de um lado e o outro, cada um no seu meio campo. E ele não veio pro campo de Santos, ele ficou no campo do Atlético. E o Voadem começou o jogo com ele lá, chamava, ele não vinha e começou o jogo. Acabou o jogo, eu fui ao Voadem e disse, Voadem, nós precisamos educar os meninos. Você tinha que ter dado um cartão, quando teve o problema com o treinador. Dava um cartão depois do meio campo e você aí expulsava ele e ele ia refletir sobre isso. Eu fui pro vestiário, dei toda a minha entrevista e fiquei pensando, será que como educador eu não tenho alguma responsabilidade de passar uma mensagem pra essa juventude? Porque ali o que passou é o seguinte, eu sou bom de bola, eu sou craque, eu sou rico, eu sou ok, eu posso fazer o que eu quero. Então eu posso fazer como o cara do Paraná, que avança o sinal e mata a gente lá porque ele pode andar a 180, sei lá quanto. Então a mensagem era essa, a minha filha é psicóloga e ela me ligou logo depois. Disse, pai, as palavras foram muito fortes. Eu disse, olha, eu não planejei isso. Então elas saíram como o meu coração mandou ali. Agora, eu tive, Deus me ajudou muito ali porque eu tive, aconteceu, sem ser planejado, eu falar mal educado, desportivamente. Simplesmente. Então, isso é dentro do campo. Eu não me arrependo de ter feito, paguei um preço. Eu me lembro que quando eu vim fazer aqui, eu quase briguei lá fora com um dos participantes que não aceitava isso. E eu dizia assim, o Zico teve a idade dele, o Pelé teve a idade dele, o Rivelino teve a idade dele, Roberto Dinamite, Ademir Dagui a teve a idade dele e nunca se viu isso. Nunca se viu isso. Então isso não é normal, hein? E eu expliquei para eles. E eu disse, olha, é preciso que se eduque ele. Eles não fizeram isso com a idade dele, não é normal. E eu me preocupava e a gente perdeu um jogador que a gente via que tinha um potencial absurdo. E aí vamos... Você conversou algum dia com ele? Eu mandei uma carta para ele. Mas vocês nunca conversaram, pessoalmente? Não. E ele só disse, olha, agradece o professor. Mas eu mandei a carta porque eu vi ele num programa da querida Hebe Camargo, e aí que eram as mulheres entrevistando o homem, só ele, e alguém disse para ele, alguém falou isso do monstro e tal, e a Hebe não me conhecia. E aí a Hebe disse assim, ah, essas pessoas são insignificantes. Ele falou, não, o professor é uma pessoa séria. Ele falou isso. O professor é uma pessoa séria. Aí eu resolvi escrever para ele. E nessa carta você... Eu explicava para ele o porquê que eu falei aquilo e o que eu desejava para ele. Claro, claro. Como é que você o vê hoje? Hein? Como é que você o vê hoje? Eu acho que nesse contexto do Paris Saint-Germain é diferente, por quê? Alguém foi no Barcelona e disse assim, meu filho, você quer ser o número um do mundo? Eu deixo você bater falta, pênalti, córner, escanteio, você bate tudo. Como faz o Cristiano Ronaldo. Isso teve? Você acha que isso aconteceu de fato ou está implícito? Não, é explícito. Isso é explícito. Você acha que houve esse papo? Tem que ter havido. Não é implícito. Só não avisaram o treinador no primeiro jogo. Tanto que me entrevistaram no primeiro pênalti e disseram, alguém está errado aí. Se o treinador sabia e não avisou quem batia o pênalti, ele é o reato. Se ele avisou quem batia e o Neymar passou à frente, ele está errado. Se for o Cavani, ele está errado. Se não, o cara disse, ele tem que fazer mais de 40, 50 gols para ser o número um do mundo. Sobrou muito mais para o treinador. Hein? É. Naquela ocasião sobrou muito mais para o treinador. Ele tem que fazer mais de 40 gols para ser o número um do mundo. E esse é o objetivo dele. Agora, neste momento, o que eu vejo ali? Faltou sensibilidade para ele. Ele já tinha feito os gols que ele precisava para o jogo. O hard trick já tinha acontecido. Toma bola, filho. Vai lá e bate. Até pelo símbolo de... Alguma dessas palavras aí você identifica como palavras... Esse é... Eu identifico. Crack, eu voto. Ídolo, eu acho que ele ainda vai ter que ter atitudes melhores para ser ídolo, né? Mesmo no Brasil? Mesmo no Brasil, eu acho que ele vai precisar ganhar a Copa do Mundo, que está... Grande chance de ele ganhar também. É escrever, construir uma história, né, Renê? E a história passa por uma Copa do Mundo, claro. O ídolo tem que ter títulos, né? Então passa por uma Copa do Mundo. É, porque ídolo, às vezes, a gente confunde um pouco, né? O cara ser conhecido e tal. O ídolo é um conjunto de coisas em torno disso. É um conjunto de coisas. Deixa eu ouvir a opinião do Caio Ribeiro sobre o... Só fazendo também um parênteses, Caio, porque o Renê foi tão bem... Alguma coisa te iluminou mesmo para você dizer que era desportivamente. Porque eu tive alguns contatos com o Neymar profissionalmente. Todos eles foram revestidos de muita educação, correção. Inclusive, a gente fez para o Esporte Espetacular um quadro sobre aquele Flamengo 5x4 do Santos na Vila Belmiro, que saiu o gol Puskas. E a gente foi lá para a Vila Belmiro e o Neymar foi seu entrevistado. O Neymar já estava, digamos, num patamar acima de 2010. Já era o Neymar que ia provavelmente para o Barcelona. Sempre foi o sonho dele. No meio do caminho, ele já tinha ganho o prêmio Puskas. No meio do caminho, isso foi quando completou um ano do jogo. No meio do caminho, a gente, nossa, esquecemos de pedir para ele trazer o troféu. O Neymar estava a 5 metros da Vila Belmiro. Ele deu a meia volta, foi em casa, buscou o troféu. Quer dizer, isso é uma atitude que ele está fazendo com prazer. Então, é bom deixar claro... Isso foi em 2012 aí, né? 12. E aqui no Bem Amigos, meu, eu tive o privilégio de fazer dois programas com o Neymar sendo convidado. Sempre correto, sempre educado. Neymar, um doce no contato. Mas, desportivamente, tem atitudes como essas que nós mostramos aqui, que provocam essa discussão toda, porque se trata do maior ícone do futebol brasileiro. Não é mesmo, né? No caso do Paris Saint-Germain, desse jogo aí, ele não foi mal-educado. Faltou sensibilidade. Ele só não foi nobre, digamos assim. Não, é, não, é... Grandeza. Eu acho que ele foi... ele não aproveitou aquela oportunidade para diminuir algumas palavras que estão nesse quadro. Porque se ele... 3x0... 8x0 para o time dele. Estava 7 já, não foi oitavo gol. O cara vai ser o artilheiro da história do Paris Saint-Germain. Já teve um problema com falta e pênalti. Naquela hora? Claro. Vai lá, bate lá, parça. Ele ganha o Cavani, ele ganha a torcida, ele ganha tudo. Agora, se você está falando... eu estou falando isso agora, sentado aqui. Claro. Sei lá, se eu estivesse jogando, o que eu ia fazer. Mas acho que ele perdeu uma oportunidade só. Caião, queria te ouvir. Você teve uma relação sempre próxima, digamos, do Neymar nessa construção toda da carreira dele. Eu acho que o Neymar atingiu um status que nenhum de nós atingiu. Ele é um dos maiores do mundo. Sem dúvida. Indiscutivelmente, para mim, pelo menos, está entre os três maiores. Acho que é Cristiano Messi. Você não está falando nem em repercussão, porque repercussão certamente... Estou falando do lado esportivo. Estou falando de performance mesmo. Performance. Eu acho que é Messi, Cristiano Ronaldo, que merecidamente ganhou o prêmio nos dois últimos anos. Mas acho que o Messi é mais completo, é mais fantástico. E o Neymar. O Neymar, desde os 13 anos, ele foi visto e foi preparado para atingir o que ele está atingindo agora na carreira dele. E como ex-jogador, na hora que as coisas acontecem, na hora que vem a fama, o dinheiro, a idolatria, são muito poucas as pessoas que chegam do lado de você e falam assim, escuta, para, aqui você errou, aqui você tem que ter limite, você está indo para uma linha perigosa. Porque tem muito mais oba-oba, tem muito mais babação de ovo, tem muito mais gente ali para pegar carona na tua fama do que ser sincero com você. O que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é fazer juízo de valor, porque o Neymar é um moleque do bem. Neymar é um moleque do bem, o Neymar é um moleque família, o Neymar é um moleque que, se você conversar com ele, eu tenho um pouco mais de proximidade. É um cara que, quando dá toda essa repercussão, ele sente, ele fica chateado, ele sabe o que está sendo falado sobre ele e ele repensa as atitudes. Eu vou nessa linha, ele foi contratado para ser o cara. E para ser o cara, ele está tomando algumas atitudes que até esse pênalti do Cavani, eu achava que ele estava correto. Agora, eu acho que ele perdeu uma oportunidade de ser mais simpático. Porque o contexto era 7x0, ele já fez 3 gols, a torcida quer ver o Cavani como o maior ídolo, o maior artilheiro da história. Então, seria muito simpático da parte do Neymar e falar assim, eu tenho o direito de bater o pênalti. Eu sou o craque do time, mas Cavani, vai lá que o momento é seu. Ele sairia enaltecido como ele tem que ser pelo craque que ele é. E porque ele fez 4 gols e 2 assistências. Agora, dito tudo isso, eu acho que o Neymar não entendeu ainda o que é a França. Que é um jeito diferente de se pensar, não só o futebol, mas as atitudes. Eles são mais duros, a imprensa é mais dura e tem muito mais consequência, muito mais repercussão às suas atitudes, até comportamentais, do que aquilo que você faz em campo. Eu acho que isso que está faltando para o Neymar.